Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre garantia locatícia e o tema escolhido é o fiador de aluguel. Preciso alugar um imóvel e agora deles? Normalmente recorrer ao fiador é uma das práticas mais comuns na hora de alugar um imóvel, não é mesmo? O fiador é um tipo de garantia locatícia que podemos utilizá-la na transação imobiliária, ou seja, quando o locatário precisa alugar um imóvel. Mas afinal, o que é o fiador? O fiador é a representação de uma pessoa que tem uma capacidade financeira suficiente para garantir e dar plena segurança no processo de alocação de um imóvel a favor do locatário. Ela precisa também comprovar uma renda mensal compatível para arcar com todas as custas da alocação. Vou dar exemplo, como IPTU, aluguel, condomínio e outras taxas que houverem. Geralmente, esse valor deve ser de 3 a 4 vezes o valor dessas custas. Ao contrário que muitos pensam, o fiador não é obrigado a ter bens em seu nome, muito menos fazer alienação deles na matrícula do imóvel do locatário. Caso isso ocorra, a garantia locatícia passa a ser calção e não através do fiador. Por lei, não podemos ter duas garantias no mesmo contrato, mas normalmente o ideal mesmo é que esse fiador possua bens em seu nome. Por quê? Se houver algum tipo de problema com o locatário na questão de não cumprir com todas as obrigações, como pagamento de aluguel ou outras taxas, o proprietário pode acionar o fiador e se o fiador não sanar essas dívidas, ele pode, através da justiça, pedir a penhora desses bens. Por isso, preferencialmente, é melhor o fiador ter bens no nome dele. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas informações. Se ficou alguma dúvida sobre o fiador, deixe aqui nos comentários que a gente vai responder. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e até mais!